Depois de trocar o jogo, eles querem aqui. Quê? Depois de trocar o jogo, eles querem aqui. O que vai? Viu? Vamos jogar? Estamos esperando a mesa. Estão jogando? Não, pode jogar, pode jogar. Mas só avisa quando a mesa liberar, grita. A mesa vai tentar fora entrar. Não, beleza. Boa, Luca. Boa, Luca. Boa, Luca. Boa dami, roba, meu Boa. Boa, trouver. Boa. Boa,架. Boa. Boa, открыв. O pessoal está jogando. O pessoal está jogando. O pessoal está jogando. O pessoal está jogando. É do lado de fora, do lado de cá. Do lado de lá. Quando ele vier, vocês chamam alguém para jogar. Sete. Sete. Vamos lá. Vamos lá. Você não vai jogar ou não? Beleza. Vai, continue. Ó, tem que sair das mesas, sair dos trás, tá? E também tem que ficar das mesas, entra por trás. Beleza. 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 Boa. 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 No salário quanto? No B7. Você já viu um canal no YouTube que chama BBC One, que é de música? Não, no YouTube não lembro É legal porque eles pegam os cantores famosos hoje em dia, levam para o estúdio E colocam eles para gravarem músicas de outros cantores Então às vezes tem um cara que é do rock, ele vai cantar o tipo o Justin Bieber, as músicas Aí você consegue entender a característica de cada cantor E fica muito boa a música, só que é todo mundo profissional, o equipamento top É a rádio britânica, é uma coisa muito bem feita Mas eles fazem essa mistura, tá ligado? Aí você vê a qualidade de cada cantor, é muito foda Eles pegam tipo o Katy Perry, botam para cantar, vai mudando, é muito doido Os caras profissionais, cara, é um nível que é... Não, pode passar aí Tá aí? Tá fácil? Olha o brilho, tem mais 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 Olha o brilho, obrigado Nossa, bela bola Fez nem barulho na raquete. Fez nem barulho na raquete. A CIDADE NO BRASIL Fazia tempo que eu não vi o Rodrigo errar o saque, fazia tempo hein. Hoje eu estou à vontade.